Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Hoje eu vim aqui de cara lavada e escritório totalmente bagunçado para falar uma coisa para você. Acabou. Acabou a faculdade de arquitetura e acabou a minha faculdade de artes. Sabe quando você não acredita? É assim, parece que saiu 50 milhões de toneladas de cima de mim, sabe? Foi 5 anos e meio de muito sofrimento. Muito, muito sofrimento. Fiz até o quarto período em Cuiabá e aí transferi aqui para o Paraná e tive que refazer o quarto período, ou seja, fiquei 5 anos e meio na faculdade de arquitetura. Neste meio tempo eu fui para Portugal também, mas eu não perdi porque eu já tinha feito umas matérias do segundo, do terceiro semestre, eu fiz elas antes. Então eu não perdi, eu acho. Mas pensa em 5 anos e meio que foram puxados, complicados, sofridos e foi muito sofrimento. Por várias vezes eu gravei vídeos aqui, desabafando em momentos de tristeza, em momentos de desespero, mas eu nunca postei esses vídeos. Eu queria, quando eu comecei a gravar, eu queria mostrar a realidade, mas as pessoas podem se ofender um pouco assim, mas sabe aquele momento de desespero que você não aguenta mais simplesmente. E é um grande alívio poder finalmente estar livre da faculdade. E eu fui muito melhor do que eu imaginava no TFG, muito melhor. Eu tirei 9,5, mas eu achei que eu ia tirar, tipo, 8 no máximo. Então foi um momento de muita felicidade. E eu não sou exatamente uma pessoa organizada, então quando eu tenho esses momentos de tensão eu fico ainda mais desorganizada. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que está meu escritório e vou mostrar o tanto de lixo que faz uma estudante de arquitetura que eu considero desnecessário, porém a gente precisa imprimir, imprimir, imprimir. Eu vou mostrar o jeito que está aqui para vocês, não se assustem. Entrando no meu escritório, aqui está a maquete do TFG, aqui está a prancha A1 e três pranchas A3 para o TFG. E aqui está o sofá simplesmente abarrotado. Também aqui a segunda entrega do TFG, mais folhas, folhas de assessoria. Aqui são meus livros de italiano, que eu estudo italiano. Mais livros ali. E aqui está, né gente, pelo amor de Deus, ninguém aguenta esse calor, então. Um ventilador silencioso. Muitas folhas aqui. Essas folhas também são de assessoria. Nem parece que tem tanto, mas tem bastante porque elas estão aqui dobradinhas. E livros. Livros que chegaram e eu não guardei. Esses aqui, de arte, daí tem do Caio Carneiro também. Isso seja foda, eu comprei no passado, li ano passado, mas... Meu marido estava lendo, então ele deixou aqui. Aí gente, olha, muita coisa. Esse aqui eu uso para ler, estava estudando esse livro hoje. E aqui temos... Bom, aqui tem livro, tá? Decoração. E aqui tem mais a segunda entrega do TFG, papel, isopor para maquete. E muitos outros papéis aqui. E como já passou o TFG, hoje é sexta-feira. E eu apresentei na quarta-feira. Agora está na hora de arrumar todo esse escritório, né? Essa bagunça que ficou. E depois eu vou mostrar para você o tanto de papel que tem aqui. Gente, minha primeira impressão do TFG deu... R$276,00. R$276,00. Eram seis pranchas a um, tá? Seis pranchas a um e mais três jogos de prancha a três. Colorida, né? Já fica caro. E esse último aqui, que é a impressão final do TFG, foi sete pranchas a um e também três jogos de prancha a três. Só que ele custou R$210,00. Aí eu ainda tive um descontinho de 15%, graças a Deus. Mas é ridículo de caro, sabe? Para um momento você apresentar ali e pronto. Traz para casa. E essa super maquete, né, gente? Olha só. Ela está de ponta cabeça, para vocês verem a implantação. E aqui a frente. E aqui está o TFGzão, que custou R$276,00. Para vocês verem. Olha só. Aqui. Essa primeira parte. Sabe o que vai acontecer com ela? Que momento. E? Olha o tanto. Gente, isso aqui é um minuto que eu separei as coisas. Olha só. Gente, aqui está a notinha do outro TFG. É 210. Para vocês não verem que eu estou mentindo. E olha o quanto de papel que tem aqui. Às vezes vocês conseguem ter noção da dimensão, mas é muito. Olha a caminha do cachorro. E é uma caminha grande. People, olha só. Tudo isso de papel. E agora o que a gente vai fazer. Vai pegar esse papel. E vai fazer o ritual de final de semestre. O trick que é tacar na churrasqueira. E isso eu sempre faço. Principalmente nas maquetes. Porque é o momento de libertação. É o momento da alegria. É o momento que você fica feliz. Você livra de todo o mal. Tudo aquilo que te aflinge. E agora deixa eu levar para lá. E aí eu mostro para vocês. Tudo isso queimando. Sabe o que é o mais engraçado? Esse semestre foi o semestre que a gente menos teve aula. E olha só. A churrasqueira está repleta. E ela é bem funda. Eu estou perplexa. Com o tanto de papel sem ter tido aula. Pô, eu tinha só matéria do TFG para fazer. E mais uma que nem imprimiu nada. Tudo era por e-mail, graças a Deus. Gente, sério mesmo. O que é isto? Agora, bora lá, né gente? Vou botar um foguinho aqui. Aí vamos botando fogo aí. Ixi, já apagou. Será que agora vai? Agora vai. É gente, eu vou combinar. Aqui. Agora eu vou jogar lá atrás. Agora sim. Agora sim. Esse momento é um momento de contemplação. É um momento de contemplação. De libertação. Esse é um momento que... Vou ter que postar nos stories. É um momento de libertação, gente. Vocês não têm noção. Eu estou perplexa de felicidade. Estava esquecendo dessa maquetinha aqui, gente. Tchau, tchau, tchau. Calor que retrata o inferno que eu passei todos esses anos. Ai gente, desculpa, eu estou muito feliz. Merecemos, merecemos celebrar. Porque eu que lute a faculdade inteira. Gente, então é isso. Um momento de celebração, de libertação, de muita felicidade que acabou, acabou tudo. Acabou artes visuais, acabou arquitetura e agora tem novas etapas da vida, né? Já começo uma especialização em fevereiro. Mas da faculdade já foi, né, gente? Eu estou muito feliz aqui no escritório. Só para vocês terem uma noção. A papelada foi, mas a bagunça ainda está. E tudo bem. Porque agora eu vou arrumar essa bagunça. Mas que libertação, que felicidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim, meio... E é isso, gente. Um beijo e tchau.